Pesquisa aponta que metade da população brasileira acredita que bandido bom é bandido morto. O levantamento foi realizado em 84 grandes cidades do país. Essa é a conclusão de uma pesquisa feita pelo Datafolha a pedido da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foram ouvidas 1.307 pessoas em 84 grandes cidades brasileiras. Metade dos entrevistados concordam com a afirmação de que bandido bom é bandido morto. 45% discordam e 5% não souberam responder. Perguntamos o que as pessoas em Goiânia pensam sobre o assunto. Só a favor é da prisão e não assaltar. Bandido morto não faz nada, né? Principalmente aqui na minha loja, acabaram de assaltar aqui. Eu estou em dificuldade por causa dos bandidos. Bandido tem que ser morto, né? Isso dá prejuízo para a população. Acho que tem que julgar primeiro, né? Lamentavelmente a sociedade está pensando desse jeito e eu não estou fugindo da sociedade, não. Em contrapartida, a atuação policial baseada no enfrentamento é alvo de críticas. No mês passado, o jornal mostrou uma perseguição que terminou com dois mortos no bairro Goiá, em Goiânia. De acordo com a polícia militar, os suspeitos atiraram e os policiais revidaram. Também em setembro, quatro suspeitos de roubar um carro morreram em uma troca de tiros com homens da Rotam, no setor Balneário Meia Ponte.